Deixa a luz entrar no escuro Que você vai ver o caos se extinguir Pense além do próprio muro Que a vida vai ser muito mais feliz Ouça, grite e corra ao mundo Que a distância que antes era o limita É agora um simples pulo Que caminha para nos iluminar Pare e vire o disco Respire fundo Beba cada gota de ar E a fã se entretire a roupa Mergulhe tudo Sinta a plenitude de ser Está Ah, ah 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 Deixa a luz entrar no escuro Que você vai ver o caos se extinguir Ouça a voz que pulsa dentro Sinta-se à vontade para repetir Ouça a voz que pulsa dentro Sinta-se à vontade para repetir Porra, bora repetir? Obrigado, Pedro Viva Minas